E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando com o vídeo aqui rapidinho, né? Só passando antes mesmo para dar os créditos aqui ao canal do Samuel Venâncio, aqui no YouTube, o maior canal cruzeirense aí, né? Então estou dando todos os créditos aí e também pedindo vocês para deixar o like, porque sem o like não há distribuição do vídeo, né? Então ajuda a gente aí com o like e bora para o vídeo, valeu! Fala, galera! Estou de volta aqui no canal com uma informação importante, negociação muito próxima de ser concretizada, cruzeiro foi ao mercado, tinha falado sobre a necessidade de se buscar um volante e o nome em primeira mão aqui no canal é o de Richard, volante de 29 anos, que já passou por Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, esteve por último no Ceará, tem uma rodagem bem bacana, inclusive na Série A do Campeonato Brasileiro, 29 anos, jogador tem negociação muito avançada, a informação que a gente tem deve ser emprestado, ele pertence ao Ceará, com uma opção de ficar em definitivo, mas o atleta deve chegar nos próximos dias para também ser confirmado como contratação do Cruzeiro para a sequência da temporada. Portanto, volante Richard, 29 anos, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Ceará, ele tinha uma negociação em andamento com o exterior, mas ele está vindo para o Cruzeiro e, repito, faltando poucos detalhes para a negociação ser concretizada e o atleta chegar em Belo Horizonte. É um primeiro volante, característica que o Cruzeiro estava buscando no mercado. E muita gente está perguntando sobre o volante Alisson e eu quero trazer aqui alguns detalhes e ainda vamos aguardar a versão oficial do Cruzeiro ou a posição do clube sobre essa história, mas quem acompanhou desde a nossa transmissão no final de semana, eu tinha falado que o Alisson estava fora do jogo contra o Democrata por um motivo, uma questão pessoal, que foi a informação que o clube deu e que não tinha a ver com nenhuma negociação. E eu vou explicar agora qual o motivo, conversei também com uma pessoa próxima ao Alisson, para buscar todos os lados dessa situação envolvendo o volante do Cruzeiro, que tinha sido titular contra o Vila Nova, tinha sido titular contra a Caldense e o que aconteceu depois disso. Após a vitória sobre a Caldense, o Cruzeiro deu dois dias de folga para os jogadores, na sexta e no sábado e acontece é que no domingo o Alisson ele não foi ao treino, ele chegou atrasado na atividade naquele domingo e desde então ele passou a treinar em separado, até aconteceu isso no ano passado, em outro caso e o jogador acabou ficando fora da partida, uma espécie talvez de punição e quando saiu a lista dos relacionados o Cruzeiro informou que era por questões pessoais e eu trouxe aquela informação, acho que é uma questão muito específica, então foi assim que as partes divulgaram a informação e hoje eu fui conversar com uma pessoa próxima ao jogador e a pessoa me explicou que o Alisson ele realmente não apareceu naquele dia lá no treinamento, porque teve uma situação familiar para resolver e informou o motivo ao Cruzeiro e segundo esta pessoa com o atleta estando treinando em separado, o Cruzeiro teria passado que o jogador não seria mais utilizado pelo clube, então por isso que eu acho importante também a gente aguardar a posição por parte do Cruzeiro, se realmente teve este comunicado, mas o fato é, depois daquela folga o atleta não foi treinar, então teve essa punição, vamos dizer assim, de treinar em separado e ficar fora do jogo contra a equipe do Democrata, hoje ele treinou em separado e a informação dessa pessoa próxima é que outros clubes procuraram o atleta, se o Cruzeiro vai negociar ou não aceitar uma negociação, ele que assinou um contrato de três temporadas, teve ou vai ter né, ao longo deste contrato, pagamento de luvas e tudo mais, aí vamos aguardar os próximos passos, mas o fato é que hoje ele treinou em separado e no final de semana ficou fora do compromisso diante do Democrata por causa desta ausência no treinamento após a reapresentação naquele jogo com a Caldense, assim que tiver a posição oficial do Cruzeiro, se o Cruzeiro vai querer comentar, se vai realmente aceitar alguma negociação, é claro que a partir do momento em que o atleta passa a treinar em separado, que tem esta possibilidade, eu até perguntei a pessoa, o Alisson pediu para sair? A pessoa não quis dizer se ele pediu para sair, aí vamos seguir acompanhando, se ele vai sair e de onde vai partir, se é o Cruzeiro que não quer utilizar o atleta, se é o atleta que quer deixar o clube, mas o fato é que ele acabou ficando fora então, por este, vamos dizer, ato de indisciplina e agora é acompanhar os próximos passos nesta história envolvendo o volante, o Alisson, que repito, assinou o contrato de três temporadas com o Cruzeiro. Sábado tem jogo, Arena do Jacaré em Sete Lagoas. O Cruzeiro divulgou a programação e me chamou atenção, uma alteração no horário. Antes os treinos estavam começando às dez da manhã e agora, durante toda a semana, os treinamentos começando às nove horas da manhã. Parece ser mais tempo de treinamento, técnico Paulo Pessolano, com toda a comissão técnica, tentando aí dar uma arrumada na casa depois da atuação ruim diante do Democrata de Sete Lagoas, o jogo que foi lá em Cariacica, no Espírito Santo. Então, o Cruzeiro tendo esta semana inteira de treinos até o compromisso diante do América. Daniel Júnior fez um trabalho físico no campo, evoluindo, vem avançando a recuperação do atleta, mas aí, nos próximos dias, fica a expectativa quando ele vai passar a treinar com bola. Se voltar a treinar pelo menos uns dois dias, pode ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano para o duelo diante da equipe do América. O Daniel Júnior tinha sido titular contra o Vila e contra a Caldense. Outro que tinha sido titular nesses dois jogos, Vila e Caldense, o Alisson. Hoje o Cruzeiro informou que ele fez um treino em separado ainda. O Alisson que ficou fora por causa de questões pessoais do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. E aí, vi muita gente especulando. É negociação, a informação que eu tenho é que não é nenhuma negociação, mas é um problema pessoal. Cabe ao clube ou ao próprio Alisson. Eles têm que informar, se assim acharem ideal. Então, o atleta fica a expectativa, claro, de que possa ser opção para o duelo do final de semana diante da equipe do América. Neres, Fernando Henrique, jogadores que seguem entregues ao Departamento Médico. Fernando Henrique já tinha falado sobre a recuperação, deve ser somente para o início do Campeonato Brasileiro. E o Neres teve a lesão constatada depois do jogo contra a Caldense e ficou fora diante da equipe do Democrata de Sete Lagoas. O Cruzeiro deve informar aí o preço do ingresso e a gente fica na expectativa, repito, que seja um preço cheio, atrativo para o torcedor para lotar a Arena do Jacaré, porque o Cruzeiro vai precisar da torcida neste duelo de semifinal diante da equipe do América, lembrando a partida às quatro e meia da tarde. Sobre negociação, a situação do Marlon avançando cada vez mais, o atleta deve chegar ainda esta semana a toca para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele que agora acerta os últimos detalhes da saída do Ankaragotiu lá na Turquia. Ontem ele ficou no banco apenas para atender um pedido do presidente do Clube Turco.